O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, não admitiu o recurso extraordinário contra a córdão que afastou o direito de arena para juiz de futebol. Os sindicatos de árbitros do Rio de Janeiro e São Paulo tentavam levar para o Supremo Tribunal Federal a discussão sobre suposta violação do direito de imagem dos juízes na transmissão de partidas de futebol. Para os sindicatos, os árbitros devem ser caracterizados como atletas profissionais e, dessa forma, também teriam direito ao recebimento das verbas pela exploração de imagem nas partidas. Em abril do ano passado, a quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial em que os sindicatos pediam o reconhecimento do chamado direito de arena aos árbitros nos jogos transmitidos pela TV Globo, Globosat e TV Record. No entendimento da turma, contudo, na transmissão dos jogos, o objetivo das emissoras não é explorar a imagem de juízes e auxiliares com fins lucrativos, mas sim dos atletas e do jogo em si. O colegiado também entendeu que o fato de uma categoria profissional ter sido beneficiada com o direito de arena não autoriza o judiciário a estender o benefício legal a outras categorias. No recurso extraordinário, os sindicatos argumentaram que o direito de arena é um direito fundamental e que o STJ teria dado interpretação à Lei Pelé divergente das normas constitucionais. Porém, o ministro Olga Fernandes considerou que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. Legenda Adriana Zanotto